Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Vou continuar mostrando pra vocês as revelações que a Blizzard tá fazendo dos novos conteúdos que vão chegar agora, terça-feira, dia 23. Ontem, galera, a Blizzard revelou a nova skin lendária da Pharah. Se você não viu, eu vou deixar um card aqui com o vídeo que você pode clicar e ver a skin dela e o que eu comentei sobre ela. Um dia antes, eles revelaram os 26 novos sprays do jogo e nesses sprays a gente podia ver que a gente teria 4 novas skins, né? A Pharah que foi revelada, o Lúcio também vai ter uma nova skin e também outros dois heróis como o Hanzo e também a D.Va também vão receber. O Hanzo tá sensacional e a D.Va, eu tô bem ansioso também pra receber a revelação dela, que não aconteceu hoje. Infelizmente, hoje eles não revelaram nenhuma skin nova. Dessa vez, eles revelaram novos emotes. Eu vou colocar aí no fundo pra vocês e vou ler o que eles escreveram. Faltam 4 dias para que as atualizações dos itens cosméticos cheguem ao Overwatch. Acompanhe conosco essa contagem regressiva com revelações diárias sobre algumas dessas novidades. Então, algumas dessas, eles não vão mostrar todas, eu acho, porque falta 4 dias e só de skins falta 3 pra eles mostrarem. Então, pode ser que eles mostrem os highlights e as 3 skins. Bom, não sei, mas vamos ver aqui os sprays juntos, coloquei aí já pra vocês. O primeiro deles a gente percebe a sombra, cara, brincando com um Reaper, uma marionete de Reaper. Cara, sensacional, muito bem feito, muito legal esse emote, eu gostei bastante. Vamos ver o próximo aqui, que é o do Genji. Vai ser um emote do Genji, pelo que parece. O Genji ali tá fazendo umas piruetas, é isso? Tá fazendo umas piruetas. E a Mercy tá também com um cajado nas costas. Então, pelo que parece, são 3 novos emotes. Isso quer dizer que a gente só vai ter esses 3? Bom, eu não sei. Pode ser que a Blizzard tá mostrando só esses 3 pra dar aquele gostinho. E quando a gente entra no jogo, quando a gente receber a atualização, pode ser que mais heróis recebam coisas que eles não mostraram nesse vídeo aqui. Eu espero que seja isso, porque 3 emotes, na minha opinião, é muito pouco. Eles fizeram 26 sprays, eles podiam pelo menos ter feito metade de emotes, né? E caso for só 3 emotes, pode ser que eles estejam colocando coisas pra outros heróis, como poses de vitória. E também highlights e equilibrar esses personagens. E também os personagens que receberem skins, pode ser que não recebam emote, highlight, etc. Vocês entenderam, né? O que resta agora é esperar terça-feira pra ver o que vai chegar. E também amanhã teremos uma nova revelação aqui. Então fiquem ligados que assim que sair novidades, eu trago aqui pra vocês super rápido, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui na Central se você for novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!